Um crime cruel. Uma família foi alvo de um atentado brutal. O carro que eles estavam foi perseguido. Pasmem vocês. O veículo foi fuzilado. Uma mãe e a filha, de apenas 3 anos de idade, morreram abraçadas. A criança, grudada na mãe. O porquê? Detalhes agora desta história que aconteceu nas últimas horas. Juliana Rodrigues. A gente estava aqui e de repente carro correndo e já vê aquele tiroteio, assim, de uma hora para a outra. Coisa de segundo. Quem viu a cena conta que mãe e filha morreram abraçadas. Ela correu, desceu e para pegar a criança e ela acabou morrendo em cima da criança, da filha. Tentou proteger. Tentou proteger. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, chegou logo depois dos disparos com a intenção de socorrê-las. Mas as duas já estavam sem vida. Corremos aqui, o carro já estava abandonado aqui com aquela criança aí embaixo, a mulher do lado também com a criança. E a gente correu para ver se fazia alguma coisa, mas não deu tempo de fazer nada. Cristiane Munhoz tinha 25 anos, era professora. A filha, a pequena Júlia, estava prestes a completar quatro aninhos. As duas estavam neste carro que era dirigido por Rodrigo Camargo, de 30 anos, marido de Cristiane, pai de Júlia. Ele conseguiu fugir do local, já as duas não tiveram a mesma sorte. Foram mortas com vários disparos depois de um ataque. Segundo informações da polícia militar, um cobalt estaria perseguindo o carro da família, quando nesta rua, depois de se perder e bater contra uma árvore, o carro em que os três estavam foi metralhado pelos atiradores. Dois rapazes no veículo cobalt, os dois com bala clava, chegaram no local já atirando contra o veículo da família. O motorista acabou se perdendo e colidindo contra uma árvore. E após isso, os atiradores já desceram atirando do veículo e acabou atingindo lá a mulher e a criança, também a filha do casal. O rapaz, que era o motorista, conseguiu se evadir. E duas ruas depois, também, os criminosos foram atrás dele e acabaram disparando contra ele também. Ele foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador com, a princípio, dois disparos de arma de fogo. O crime bárbaro aconteceu na rua Tiriva, no bairro Capela Velha, em Araucária, na Grande Curitiba, bem próximo do bairro em que a família morava. Assustados, vizinhos foram até o local. Ninguém acreditava em tamanha crueldade. Eu, que tenho um netinho de quase dois aninhos, eu vi aquela criança ali e foi triste. Para mim, foi muito chocante. Sentimento de revolta também nos parentes das vítimas que se desesperaram ao ouvir aquela cena. Pelas características do crime, a polícia trabalha com a hipótese de execução. Cristiane e Rodrigo teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Os dois tinham passagem pela polícia. Os atiradores fugiram em um veículo cobalt de cor prata e ainda não foram localizados. O que a gente imagina foi que a criança acabou sendo alvejada porque estava no local mesmo, né? Mas os atiradores chegaram realmente para executar, a princípio, o casal. Nas redes sociais, muita gente lamentou a morte de mãe e filha. Nas fotos recém tiradas, uma família feliz e unida. Viagens juntos, sorrisos, brincadeiras, como mostra este vídeo feito no final do ano. Rodrigo brinca com Júlia numa piscina. Os dois se divertem. Em outra publicação, Rodrigo escreve A partir de hoje, eu deixei o passado no passado e que venha um novo presente. Rodrigo está entre a vida e a morte no hospital. A mulher e a filha não estarão mais ao seu lado. Olha, gente, um acerto de contas, ao que tudo indica, teria motivado esta perseguição e este duplo assassinato com mais um atentado. Pois o homem permanece internado em estado grave no hospital. Porém, a criança, de três anos, e a mulher morreram no local. O que me faz pensar o seguinte, como o mundo do crime, o mundo das drogas é cruel. Quando ele cobra, você tem que pagar com a vida. Agora, os caras que estavam no veículo Cobalt, estavam usando balaclava. O que é balaclava? Muita gente não sabe o que é balaclava. A balaclava é como se fosse uma touca, com o espaço dos olhos ali para que quem use consiga enxergar. Esconde o rosto, tapa o rosto. Eles desceram fortemente armados, estavam atrás para executar. E não pouparam a criança. Você imagina o desespero dentro do carro. Eles não pouparam nem a criança de três anos. A polícia está em cima deste caso. Até agora, não há informações dos autores. A motivação, ao que tudo indica, é essa. Um acerto de contas. Ambos já tinham passagens pela polícia. A criança inocente morreu abraçada com a mãe. Segunda-feira tem mais. Novidade desta história trágica que aconteceu em Eraucária durante esta noite que se passou, infelizmente. Obrigada.